Bom dia gente, tudo bem com vocês? Vamos dar um passeio no jardim? Vamos ver flores e conversar se elas gostam de água ou não? Meu nome é Mariana, sou do canal Mariflor RD e hoje quero apresentar para vocês um pouco das flores na chuva. Na chuva porque ontem choveu bastante, ontem à noite. Hoje amanheceu chovendo, agora que eu consegui sair um pouquinho aqui no quintal para mostrar para vocês como que elas estão. E será que você acha? E será que as flores, as rosas do deserto gostam de água? Elas são do deserto, só por isso elas não gostam de água? Na minha opinião elas gostam muito de água, sim. Tanto que as minhas, há sete anos, que tem as maiores, são tudo no tempo. Olha o caldex, os reservatórios de nutrientes que ela tem, reservatório de água. A chuva, por exemplo, ela vai acumulando no caldex delas e segurando, absorvendo todo o nutriente. E como a gente sabe, a chuva tem o nitrogênio, olha isso daqui caiu. Olha que lindo, que flor grande. Como a chuva tem nitrogênio, esse tempo de chuva elas crescem muito. A folhagem, os caldex, olha isso daqui. Flor não tem muito, mas em compensação, as plantas estão maravilhosas. Olha essa daqui. Uma única florzinha, só que a beleza da planta, não é só a flor. Pelo menos para mim, não é só a flor, a beleza. Olha aqui. Então, muitos falam, muitos ainda pensam que a rosa rosa do deserto não gosta de água, mas elas gostam sim. O problema é o que vem depois, são os fungos, são as pragas, mas se a gente cuidar, ficar atento, nada disso vai impedir que a gente cultiva a rosa do deserto no tempo. Olha essa daqui. É dessas que eu faço muito alongamento no cano. Essa ali e essa aqui também é alongada no cano. Aí com muita chuva, muito nitrogênio, claro que não é só as plantas, as flores que vão crescer. A grama vai crescer, as pragas vão crescer também. Olha aqui. Cheio de botõezinhos, mas talvez esse botão não chegue a abrir, porque depois da chuva sempre vem o sol e esse sol costuma queimar os botões, as flores, sem piedade nenhuma. Fungos, mas vale a pena. Olha essa daqui. Tem poucos dias que elas, mesmo eu regando, um dia sim, um dia não, quando a umidade do ar tá muito seco, eu molho todo dia, elas ainda estavam ficando com o caldex desidratado. Agora não, agora tá. Ainda tem uma marquinha aqui ó, de desidratação. Mas logo, logo, logo ela vai se recuperar. Olha o peso da chuva. Essa flor aqui, ela é tão grande, mas os galhos dela não são tão fortes pra conseguir segurar ela. E essa daqui ainda tem três. Esse botão aqui, se sair só hoje, com certeza ele não vai abrir. Eu costumo ajudar elas. Só que eu não gosto de rasgar, então tem que ter cuidado, mas o botão é muito grande. Tem uns vizinhos exagerados. Olha que linda. E ela é um vermelho bem intenso. Esse aqui mesmo. Esse já perdeu. Esse aqui também... Não sei, vou deixar aqui quieta ainda por enquanto. Olha que linda essa planta. Olha de longe o tamanho dela. É folhagem. É o resultado da chuva. O resultado da água que ela gosta. Então, ela vai... Eu não gosto nesse tempo de adubar muito. Agora eu vou dar uma parada com adubação. Porque... Não vale a pena a gente induzir ela a florescer e acontecer isso. Ela só vai estar se desgastando. Então, eu prefiro deixar ela quietinha. No tempo de crescimento. Não gosto também de quebrar igual que eu quebrei agora aqui. Porque fica machucado. E fica uma porta aberta para fungos. Olha. Que linda. Então, eu não gosto muito de induzir a floração. Porque não vai ser aproveitado. Então, eu prefiro deixar ela crescer nesse momento. Ela se dedicar ao caldex. Jogar toda a energia que ela tem para o caldex e para as folhas. Então, não tem necessidade de ter flores. Essa aqui eu não vou quebrar. Vou deixar cair sozinha. Então, a minha opinião é que elas gostam sim de água. Não vamos pensar que porque é rosa do deserto ela tem que ficar no seco. Isso não. Isso a gente só vai estar judiando da planta. Porque a gente sabe que ela gosta mesmo. Olha hoje. Olha a cara de feliz dessas flores. Olha. Olha que coisa mais linda. Isso daqui é um perigo. Olha. O botão cai. E fica ali na planta. Se a gente não limpar hoje. Só agora que eu consegui. Já aqui em Ariquemes. Acho que já é uma hora. É uma hora mais cedo do horário de Brasília. Então, só agora que eu consegui sair para fora. Para poder fazer limpeza. Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês alguma coisa das flores aqui. Olha isso. Se elas não gostassem de água. Nessa época de chuva, a gente não ia ver uma planta linda, maravilhosa como essa. E essa daqui é aquela que eu falei para vocês. Ela vai derrubando quase todas as folhas para floração. Então, ela própria segura a energia dela para as flores. Então, o pneu já está cheio de folha novamente. Olha. Eu já tenho que vir tirar. Porque ela vai cair. Olha. E eu sei que é natural. Então, eu sei que isso aqui não é motivo de doença. Está começando a engrossar a chuvinha aqui de novo. Acabou de cair um aqui. Olha a folhagem. Puro nitrogênio. Então, eu nem posso adubar com nitrogênio essas flores. porque eu só vou fazer estiolar elas. Se eu ainda colocar mais, além do que tem da chuva, colocar mais nitrogênio. Essa daqui é a flor natural dela. E aqui eu fiz dois enxertos. Esse é um. A chuva não abalou ela, não. Olha. Que linda. E aqui é o outro enxerto. Essa aqui é uma com camada dupla. Ela está saindo bastante botão. Está cheia de botões. Essa daqui, ela está bonita. Só que os enxertos que eu fiz nela são flores péssimas de floração. Muito demorada. Bonita a flor. Tanto que foi por isso que eu enxertei. Porque é flor muito bonita. Só que ela não é o estilo copa igual eu gosto. As minhas plantas que vocês vêem aí é copa baixinha. Assim, eu tenho planta de todo o que é jeito, né? Mas eu gosto muito das copas baixinhas. E essa daqui, o galho cresce muito. Aí ele pesa e cai. Essa outra é ruim de floração. Então, no próximo ano, quando a gente chegar no tempo da seca, que eu vou poder cortar ela com tranquilidade, sem ter medo de perder, eu vou colocar enxertos das minhas plantas, das minhas flores que eu conheço agora, que eu sei que são bem florífera. Aí eu vou mudar os enxertos dela tudo. Essa daqui é a folha natural da planta. Só que essa planta aqui, acho que eu levei quatro anos. muito barulho de moto, muito barulho de carro. Essa planta, acho que eu demorei quatro anos para ver a flor dela. Até que eu me cansei e coloquei enxerto em toda ela. Mas ela é muito linda. Então, ela tem que ter enxerto a altura dela. Aí eu já sei quais são as flores minhas agora, bem florífera, para eu colocar nela. Essa daqui, ela, eu descobri uma vagem aqui, que nem fui eu que polinizei. Algum inseto veio aqui e fez o trabalho para mim. Porque eu fiz pouca polinização esse ano. E essa daqui, ela tem as sementes bem grandes, umas sementes lindas. E a flor também é linda. Olha, só que desbota muito rápido. Ela fica pouco tempo assim e já vai desbotando. Aí ela é bem molenga. Esses galhos, o ano passado, eu aramei eles todos. Até eles ficarem bem fortes e resistentes. Porque eu não queria fazer poda baixinha nessa daqui. Essa estava o formato que eu queria, ela grande assim. Aí eu fiz a aramação, fortalecer os galhos. Agora esses galhos aqui, eu precisei fazer a aramação. Eles estavam muito mole. Olha aí como que eu faço. Aí com esse arame, a gente pode induzir o galho para o lado que quiser. Porque não vai afetar a planta. Vai ser o arame que vai direcionar a planta para o local que a gente quer ela. E manter um formato bonito. Ela está com a vagem aqui. E se eu não me engano, essa vagem está abrindo. Essa vagem é de uma planta chamada Moreninha Linda. Desbotou aqui quase. Não está dando para ver. E ela abriu aqui. Quase que eu não vejo. Olha como que ela está. Olha. Ela abriu. Agora com certeza as sementes já estão todas molhadas. Moreninha Linda é uma flor bem escura. que eu polinizei nessa daqui. Para ver se eu consigo uma bem escura. Tem uma novidade aqui que eu vou deixar por último para mostrar para vocês. Olha o caudex. São tudo no tempo. Não tenho estufa. Então, igual eu falei que nesse tempo eu não faço adubação com nitrogênio. Eu não faço muito estimulação para floração. Mas isso serve para quem tem as flores no tempo. Para quem tem a flor em estufa. Tem que continuar mantendo a rega normal. A adubação normal. Porque aí elas não vão pegar chuva. Então, na estufa tem que manter normal. A mudança de clima não vai impedir. Essa daqui eu acho que eu tenho três enxertos diferentes. Mas como eu amarro esses barbantinhos aqui. São todas brancas simples. Mas cada uma diferente da outra. Essa daqui deu fungos. Eu cuidei dela. Sarou. Cicatrizou. Só que eu tenho que ficar atento. Com essas partes escuras nela. Olha essa daqui quem está aqui. Aquela planta que eu fiz o implante de raiz. Não deu certo. Não deu certo. A raiz apodreceu. Acho que pegou cola embaixo. Onde não deveria. Ou a planta rejeitou. Algo assim. Mas não deu certo. Ela está aqui. Eu pus o copinho para fortalecer bem as raízes dela. Está linda. Está emitindo brotação nova. Depois do estresse que ela passou. Com o implante de raiz. Precisei tirar. Mexer nela novamente. Trocar o substrato. Foi um estresse e tanto. Está aqui ela. Olha. Olha a brotação que está vindo. Tem uma coisa que está me preocupando. É formiguinha. Nas minhas plantas. Eu não sei se tem a ver com o substrato orgânico. Eu preciso passar o fungicida nelas. Só que nesse tempo de chuva a gente pena. Para passar qualquer coisa que seja foliar. Vem chuva. Vem a chuva e perde tudo. E eu vou precisar fazer isso. Passar o fungicida sim. Por causa das folhas também. Fungos. Nas flores. Nas folhas. No caldex. Nas raízes. Então quando dá um tempinho de sol. Como eu só uso as. Como que fala. Esqueci o nome. Defensivos. No finalzinho da tarde. Porque se passar. E pegar sol. Queima tudo. Então como eu. Passo só no finalzinho da tarde. Eu tenho que. Ter sorte. Que vai ter uma tarde com sol. Quer dizer. Sem chuva. Essa aqui. Eu fiz. Eu replantei. Eu tenho poucos dias. Ela tá com um coco. Aqui no meio dela. Pra abrir as raízes. E olha. Como que está. De botão. Todos os galhos. Quase. Estão com botões. Agora eu vou mostrar. Para vocês. A surpresa. Que eu falei. Que ia mostrar. No final do vídeo. Olha aqui. Quem lembra. Quem assistiu. O vídeo. Da polinização. Que eu fiz. Mostrando para vocês. Como fazer a polinização. Olha aqui. As vagens. E quem não assistiu. Eu vou deixar no link. Desse vídeo. Para vocês. Se vocês querem assistir. O vídeo. Eu fazendo a polinização. E mostrando para vocês. Eu polinizei. Só em duas flores. Está aqui. A vagem. Linda. Essa vagem. Essa flor aqui. Eu polinizei. Uma vez. Só. O ano passado. Pegou uma única. Vagem. Nela. E deu uma. Uma vagem. Quase. Do tamanho. Do meu braço. Fina. Porém. Fina. Comprida. Bem grande. Deu bastante. Sementes. Está com bastante flor. Caído aqui. E. Eu não sei. Se eu faço. Já fiquei com vontade. De fazer mais polinização. Nela. Porque ela aceitou. Muito bem. Também. Como não vai aceitar. Olha só. Caldex. Olha. A quantidade. De energia. Que ela tem. Que ela. Pode mandar. Para as vagens. Essa daqui. Está atrasadinha. Olha. O tamanho. Do caldex. Dessa planta. Eu não sei. O que ela. Está querendo. Eu já. Pela. Segunda. Dessa vez. Que eu. Fiquei com medo. Suspeitei. Que ela. Estava. Alguma doença. Eu tirei. Do. Substrato. Não. Tinha. Nada. Cuidei. Mas. Está. Ruim. Para desenvolver. Eu fiz. A poda. Nessa planta. Mês de abril. Tem muito tempo. Para uma. Uma. Planta. A planta. A gente faz. A poda. Com dois. Três. meses. Ela. Já. Tá. Maravilhosa. E. Essa. Daqui. E. Com. Caldex. Desse. Uma. Reserva. Local. Para ter. Uma. Reserva. De nutriente. Igual. Essa daqui. É. Mistério. Eu. Simplesmente. Não sei mais. O que fazer. Com ela. Mas. Está. Aqui. Deixa. Ir. Deixar. O tempo. Dela. Não sei. Se ela está. Em dormência. Porque. Quando. As plantas. Entram. Em dormência. Elas. Derrubam. As folhas. Não é. O caso. Dessa. Daqui. Mas. Eu. Já. Perdi. Planta. Muito. Grande. Minha. Mas. Eu. Estou. De olho. Nela. Elas. Estão. No chão. Aqui. Ainda. Não. Consegui. fazer. O. O. Local. Vou. Deixar. Elas. 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 mostrei. Não. Elas. Elas. Ele. Elas. Ele. What. tem bastante flores quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando nos meus vídeos quem está assistindo se você não está inscrito ainda se inscreva no canal vou estar sempre mostrando o vídeo das minhas plantas aqui ficam todos com Deus, tenham uma boa tarde